Olá, tudo bem? Meu nome é Valdelis Alves e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gravar um vídeo com a sua câmera maravilhosa do seu smartphone ou com a sua câmera de 4 mil reais e enviá-lo pelo WhatsApp, vai perceber após finalizar o envio que a imagem do vídeo não tem a mesma qualidade do vídeo original. Isso acontece porque o WhatsApp comprime o vídeo e isso acaba comprometendo a qualidade da imagem. Ou seja, o seu vídeo gravado em 4K fica parecendo que foi gravado a 480p. Para profissionais que trabalham com vídeo, essa compressão do WhatsApp é desastrosa. Imagina que uma pessoa quer contratar o seu serviço, mas antes de fechar o negócio, ela solicita que você envie um vídeo pelo WhatsApp para ela avaliar o seu trabalho. Se você enviar esse vídeo diretamente pelo WhatsApp, a outra pessoa não vai conseguir visualizar a real qualidade do vídeo que você consegue produzir, já que o WhatsApp comprometeu a qualidade durante o processo de compartilhamento. Isso pode fazer com que a pessoa classifique o seu trabalho como ruim e aí ela não vai fechar o negócio com você. Pensando nesse público e nas pessoas que são mais exigentes quando o assunto é compartilhar vídeo pelo WhatsApp sem perder a qualidade, Hoje vamos conversar sobre um serviço gratuito disponível para computador e smartphone que permite enviar vídeos pelo WhatsApp sem comprometer a qualidade. No smartphone, para acessar esse serviço, entre na Play Store, pesquise por Smash, toque nesse aplicativo chamado Smash File Transfer e depois em Instalar. Após a instalação, entre no aplicativo, toque nessa opção, depois em Vídeo e selecione o vídeo que você quer enviar. Depois que o vídeo for carregado no servidor da Smash, toque em Share, WhatsApp, no contato para o qual você deseja enviar o vídeo e nessas opções. Para a pessoa receber o vídeo, ela precisa tocar no link, selecionar o navegador, tocar aqui para ver o arquivo e depois nessa opção para fazer o download. Para enviar pelo WhatsApp Web, é só acessar o site fromsmash.com, arrastar para dentro do site o arquivo que deseja enviar. Após o carregamento, você pode colocar um nome para esse arquivo e clicando nessa engrenagem, é possível definir por quantos dias ele ficará disponível para download e também colocar uma senha para proteger o arquivo. Após essas definições, é só clicar em concluído e em obter um link. Após o carregamento, é só clicar em copiar link, entrar no WhatsApp Web e enviar esse link e a senha para o seu contato. Fique à vontade para assistir outro vídeo aqui do canal. Se cuida, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.